Pessoal, o STF mudou algumas coisas no regimento interno dele. O regimento interno do STF define como é que funciona a corte. Todas as cortes têm o seu regimento interno e esses regimentos são definidos pelos próprios ministros. Bem, as mudanças. Tem gente comemorando achando que foi positivo. Olha só, o STF está restringindo decisões monocráticas de ministros. Isso é uma coisa positiva porque, de fato, teve algumas decisões monocráticas absurdas de ministro durante o governo Bolsonaro. Mas olha só por que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso justamente para tirar o poder dos ministros do Bolsonaro. É evidente que é isso. Estão querendo proteger a maioria do que o pouco que poderiam fazer os dois ministros, que são mais ou menos à direita ali no STF. Essa notícia foi sugerida por Alexei Dmitry, servidor privado do Togaquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, pois bem. Teve gente comemorando, falando que ótimo, realmente, porque aquelas decisões que o Fux tomou, ou que o Lewandowski tomou de forma individual e daí sacaneou o governo Bolsonaro e o Alexandre de Moraes tomou também. É verdade. Essas decisões individuais sacanearam o governo Bolsonaro. A questão toda é, eles estão mudando essa lógica agora que acabou o governo Bolsonaro. Agora que vai entrar o governo Lula. Ou seja, os próprios ministros do STF se tiraram o direito de fazer decisões monocráticas contra o Lula. E por que isso? Porque você acha que o Fux ou o Lewandowski vão querer sacanear o Lula? Não, eles não vão querer sacanear o Lula. Mas eles temem que o Cássio Nunes ou o André Mendonça façam algo similar. Então, qual foi a decisão? Primeiro que no caso de decisões liminares, decisões individuais urgentes, têm que ser submetidas de imediato ao julgamento dos outros ministros para evitar algum dano grave. Ou seja, se o André Mendonça ou o Cássio Nunes tomarem uma medida para prejudicar o governo Lula, vai ter que ser votado pela cúpula do STF. Então, eles não vão conseguir fazer mais muita coisa. Veja, por que eles não fizeram isso antes? Porque não fazia diferença. Antes, como os ministros queriam ser contra o Bolsonaro, queriam sacanear o Bolsonaro, queriam causar dano grave do Bolsonaro, então, eles podiam deixar do jeito que estava, eles tomavam a decisão liminar e se fosse para o julgamento na cúpula do STF, não tinha problema, porque também iam decidir contra o Bolsonaro, porque eles são a maioria, né? Os petistas são a maioria no Bolsonaro. O que eles antiviram? Eles antiviram que, olha só, a gente usou essa ferramenta contra o Bolsonaro um monte de vezes. É lógico que os ministros bolsonaristas agora, o André Mendonça e o Cássio Nunes, podem usar essa mesma ferramenta contra o Lula. Agora não podem mais, porque se eles usarem a mesma ferramenta que usou o pessoal lá anti-Bolsonaro, eles têm que submeter para a cúpula do STF. A cúpula do STF é de maioria favorável ao Lula e vai derrubar a eventual ação deles, né? Além disso, uma outra coisa que a minoria pode fazer no STF é pedido de vista. Você segura um processo. O pedido de vista é tipicamente uma arma do ministro que tem minoria, que ele sabe que ele não tem a posição central dentro do STF. Por quê? Porque ele pede vista, isso meio que suspende o processo. E até aqui nunca teve prazo para pedido de vista. Isso foi usado várias vezes, em várias situações, para segurar vários protestos. Faz o pedido de vista e pronto, o cara senta em cima do processo e nunca mais devolve. Não tem prazo para fazer isso. O que eles decidiram agora? Decidiram que não, que tem 90 dias. Pode pedir pedido de vista, mas em 90 dias tem que devolver, ou então o julgamento continua sem aquele voto daquele ministro. Ou seja, tiraram o pouco de poder que o Cássio Nunes e o André Mendonça teriam no STF, né? Eles já estão vendo que esse governo vai ser um governo de enfrentamento. Vai ter muita gente brigando contra o Lula e eles querem proteger o colocado por eles lá na presidência da República, né? Já está meio que claro nessa altura que o Lula, na verdade, é um fantoche colocado pelo STF lá no final das contas. Parece que cada vez mais as coisas se alinham nesse sentido. Enfim, não é uma coisa razoável no final das contas. Eu não vou dizer que não sejam boas medidas, não. No final das contas, eu acho que era realmente um absurdo esse negócio do juiz poder tomar decisões monocráticas, parando processos inteiros e coisa e tal. Era um absurdo. O que eu estou criticando é justamente o fato de eles terem resolvido este problema neste momento. Por que não resolveram a coisa de seis meses atrás? Eles poderiam ter tomado essa decisão já há algum tempo atrás. Muito melhor isso fizeram agora, por quê? Justamente para se preparar para o novo governo. Pode ter certeza. Essa elite política de Brasília se sentiu atingida pelo governo Bolsonaro. E não vai ser fácil tirar o Lula de lá, não, tá? Não vai ser fácil mesmo. Nós vamos conseguir, mas não vai ser fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.